Oh, quantas lágrimas derramei, por ter sido um pobre pecador. Vindo o Senhor ao encontro meu, as minhas faltas Ele perdoou. Agora sei que eu salvo estou, por isso louvo o meu Salvador. Preso na cruz tudo consumou, tudo Ele sofreu por mim. Aleluia, Jesus, meu eterno Senhor. Salvador piedoso, em amor. Aleluia, Jesus, meu eterno Senhor. Salvador piedoso, em amor. Pela manhã clamei ao Senhor, clamei e Ele me respondeu. Tudo depende se eu pedir com reverência, pois Ele é Deus. O seu amor puro e leal, santo, potente, livrado, mal. Fonte perene do celestial, fonte de amor eternal. Aleluia, Jesus, meu eterno Senhor. Salvador piedoso, em amor. Aleluia, Jesus, meu eterno Senhor. Salvador piedoso, em amor. Santo piedoso, em amor. Amém. 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 Amém.